Música Estamos na loja DIT, que fica no centro de Nanook, e vamos mostrar para vocês ótimos preços e produtos. Na DIT você encontra artigos de cama, mesa e banho das melhores marcas. Além de decorar sua casa, você também pode renovar o seu guarda-roupa na DIT. Com a grande variedade de preços no setor de confecção masculina e feminina. Com certeza você vai encontrar o que procura. Aqui você encontra vestidos a partir de R$ 49,90, blusas de R$ 29,90, bermudas masculinas de R$ 29,90 e camisetas regatas a partir de R$ 16,90. Na DIT você compra agora, divide até em 6 vezes sem entrada e sem juros. E tem até 50 dias para começar a pagar no cartão DIT da casa. Não perca tempo, venha correndo para a DIT, que fica no centro de Nanook. DIT, um mundo de cores, a moda em você. Já ouviram essa frase? Tempo é dinheiro. Em cima dessa frase, Caótica Francis trouxe uma inovação que vai simplificar a sua vida. É isso mesmo, Clara. Suas fotos reveladas em apenas 15 minutos. Eu ouvi bem? 15 minutos? Com certeza, de apenas 15 minutos, suas fotos reveladas com a qualidade digital que você merece. Aqui, além de contar com a revelação mais rápida da região, você encontra câmeras digitais das melhores marcas com as melhores resoluções. E você ainda encontra uma variedade de artigos de verão, como óculos de sol, joias e diversos modelos de relógios para compor o seu visual. Ótica Francis, segurança para seus olhos e garantia de produtos e serviços. Estou de volta na papelaria OK, que está fazendo uma mega promoção de material escolar. Não perca tempo e garanta o material escolar do seu filho com bom preço e qualidade. Caderno 10 matérias, pasta, que estava de R$ 14,90, foi para R$ 6,60. Olha só essa pasta, apenas R$ 1,00. Inacreditável, este pacote de cadernos com 10 cadernos está de R$ 8,90. Lancheiras térmicas R$ 19,90. Fichários abertos por apenas R$ 4,99. Caderno, capa dura, 10 matérias por apenas R$ 5,90. Caderno universitário, só R$ 1,95. Venha para a papelaria OK, onde a novidade chega primeiro. Música